Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu digo que você repete bem forte, bem bonito. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. Abre os braços assim ó, e diz, e concedei-nos. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo. A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu. E a trocar os bens do tempo presente. Pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diga comigo, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Quero partilhar com você, muitas alegrias que Deus tem me dado, nesse caminho de encontro com Jesus que vem. Nesse caminho de encontro com Jesus, que para Ele um dia eu irei. São muitas as alegrias. São muitos os desafios. Mas eu já quero aproveitar, porque Eliana Sá, minha mulher, está aqui. Pode ser que ela precise sair, porque eu sei que ela tem algumas atividades com o meu filho. Eu quero dizer que uma das grandes alegrias que Deus me deu, foi me dar uma mulher para eu amar. E é ela que está aqui. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida, pra me completar. E de Deus iremos ser, lado a lado em qualquer situação. Sendo um só coração. Como poderei dizer que foi por acaso De repente, quando eu vi, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar O amor tanto é real Não leva-nos para o mal Mais maduro eu me tornei E em Deus vim dando passos Se hoje é aqui Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus iremos ser, lado a lado em qualquer situação Sendo um só coração Sendo um só coração Uma mulher como essa na minha vida Eu só posso cantar assim E uma das alegrias é claro que eu quero repartir com você Esta alegria de ter uma mulher para amar Eu vou falar sobre isso depois Mas eu queria aproveitar logo a presença da Eliana Nós estamos no nosso acampamento Nós estamos no nosso acampamento celebrando a vinda de Jesus Vem Senhor Jesus E isto não é novidade nenhuma para a igreja A igreja convida e ensina a mim e a você A esperarmos a vinda de nosso Senhor Que se faz breve E Ele, não é que Ele virá Jesus está vindo E de alguma forma Eu sei que lá no fundo do seu coração Você sente esta proximidade de nosso Senhor Talvez por causa das dificuldades até Que rodeiam a sua vida Porque Jesus Cristo anuncia a sua volta E ela está muito bem detalhada Especialmente nos capítulos 24 e 25 Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus A sua vinda rodeada de tormentos no mundo inteiro E esses tormentos também abalam a nossa vida O nosso coração A nossa família A natureza Mas nós queremos viver Este aguardar a vinda de nosso Senhor Com decisão contínua Diária Digna de uma vocação Porque somos chamados para pertencer a Ele Muitas coisas envolvem a sua vida O seu trabalho Sua família Os problemas que você tem A sua saúde Mas todas essas coisas Elas precisam ser vividas Neste ambiente Nesta circunstância A vinda de nosso Senhor Ele vem para nos salvar Ele vem para nos levar para Ele Ele vem porque o céu é o nosso lugar E esta minha vida Esta sua vida Esta sua vida É um peregrinar Por isso que Uma vez De um lado São tantas coisas que estão Presentes na sua vida Todas elas precisam ser Vividas Nesta direção Nesta circunstância Nesta inspiração Neste ambiente Jesus está vindo Ele vem para me buscar Ou o meu dia De me encontrar com Jesus Ele vai chegar E eu preciso estar pronto Aquilo que eu tenho para repartir com você Na minha Na experiência que Deus tem me dado De viver como quem espera A sua vinda Algumas coisas iluminam o meu caminhar E elas podem também Iluminar o seu caminhar E quando eu digo Iluminar o caminhar É porque Este caminho Por onde você anda agora Não é O seu caminho definitivo Este caminho Pelo qual você passa agora Isto é A sua vida O seu dia a dia Ele é Um caminho Muito passageiro Porque nós somos Peregrinos Neste caminho É um caminho Que nos leva Para a eternidade A eternidade É um lugar Para onde eu vou Não vai haver Uma abdução Eu não vou ser abduzido E vou lá para o céu Não A morte Que eu e você Vamos enfrentar Se não tivermos que Gozar da vinda De Jesus Do alto Dos céus Quando ele Um dia virá E a humanidade Toda virá A vinda De Jesus E nós seremos Como a palavra De Deus Nos diz Seremos Arrebatados Para nos unirmos A Jesus Que virá Nos céus E do alto Dos céus Viremos com ele Para viver Céus novos E terras novas E isto não significa O final do mundo Não Isto significa Um novo tempo Por isso que Padre Jonas Continua dizendo De todas as formas Que ele é Que ele consegue dizer Aguenta firme Porque Jesus está vindo E este caminho Não é um caminho Fácil É um caminho De escolha Contínua Diária Exigente E você sente Isto na pele Sente ou não sente? Por isso que nós Precisamos Nos reunir E ajudar Uns aos outros Precisamos ser Pessoas que Tomam as mãos Uns dos outros E encorajamos Uns aos outros Dizendo Sigamos em frente Porque o Senhor Nos espera Sigamos em frente Porque o céu É o nosso lugar Uma palavra Que nosso Senhor Deu a mim Há muito tempo Faz tempo mesmo Foi em 1982 Quando eu vim Uma vez Visitar a Canção Nova Eu ainda não era Membro da comunidade Canção Nova Mas uma palavra Ilumina A minha vida E eu quero Repartindo esta palavra Com você Lhe perguntar Qual palavra Ilumina O seu Caminhar A palavra De Deus É luz Assim como Uma lanterna É luz Ilumina Entretanto Uma lanterna Apagada É uma lanterna Inútil Eu preciso Tomar a lanterna E acendê-la Uma vela Me serve Para iluminar Mas eu preciso Acendê-la Senão ela não Realiza aquilo Para qual ela foi Feita Iluminar Você tem uma vela Guardadinha Lá na gaveta Da sua cozinha Não tem? Ou na mesinha Da sua cabeceira Não tem? Ela vai ter serventia Faltou luz Acende A vela A palavra de Deus É luz Para o nosso caminho Porque ela De fato É esta luz Entretanto Se eu Não a tomo Como luz Ela fica como Uma lanterna Apagada Ela fica como Uma Vela Que eu não Acendo E aí eu pergunto Mais uma vez Para você Qual Palavra Ilumina A sua Caminhada Em direção A nosso Senhor Que está vindo Na sua direção Há muito tempo Deus me deu Esta palavra Você está com a Bíblia Eu estou vendo daqui Que bom Parabéns Se você quiser Abrir junto comigo Agora a sua Bíblia É no Antigo Testamento No livro Do Deuteronômio Capítulo 26 Versículo 17 Deuteronômio 26 17 Que diz assim Hoje Te prometer Neste dia Também de tua parte Que serias um povo Que lhe pertenceria De maneira Exclusiva Como te disse E que observarias Glória Esta palavra Ela é Uma promessa De Deus Para a minha vida Você vê Que nosso Senhor Diz A palavra diz No versículo 17 Fizeste Fizeste o Senhor Fizeste o Senhor Teu Deus Prometer Que Ele Seria Teu Deus Deus Promete Que Ele Será o meu Deus E continua dizendo E que andarias Está falando de mim Nos seus caminhos Observando suas leis Seus mandamentos E seus preceitos E obedecendo-lhe Fielmente Uma promessa Que Deus fez Para a minha vida Mas a palavra Continua no versículo 18 Dizendo algo Tão importante Ou talvez Mais importante É que Deus Mesmo Promete Que da minha parte Eu serei Um povo Que pertença a Ele De maneira Exclusiva E que observarei Todos os seus Mandamentos Esta palavra É a palavra Da minha vida De vez em quando Eu me perco De vez em quando Eu me atrapalho Em tantas coisas Que vivo Na missão Que tenho Na minha família A minha família A Eliana O Du E eu A minha grande família A minha família maior Meus irmãos Meus pais Que já estão no céu A minha família maior ainda A comunidade Canção Nova E a família imensa Da qual você também faz parte Neste caminho Por causa de minhas Limitações Meus pecados Eu também me perco Sofro Coisas que não entendo Outras que As minhas limitações Nem aceitam E sofro por causa disso E de vez em quando Me vem uma experiência De desorientação Mas eu não me perco mais Porque eu retorno Para esta palavra E esse retornar Para esta palavra Não é simplesmente Lembrar-me dela Não É um Vou até o meu quarto Ou toma minha Bíblia Vou à capela E abro No livro do Deuteronômio Capítulo 26 Versículo 17 E rezo Com esta palavra Leio esta palavra Uma vez Medito Lendo novamente Leio uma outra vez Deixando que ela Alimente a minha vida Ali Naquele momento Mais uma vez Porque ela não foi Me dada Somente para o ano De 1982 Ela foi me dada Para a vida inteira E ela é atual No dia de hoje Mas quem é que atualiza Esta palavra? Sou eu Porque preciso Porque eu sei Que ela é Para mim Luz E alimento Então eu volto Até esta palavra E faço como estou vendo Muitos de vocês Fazendo agora E é muito bom Que você faça isso Deitando Vamos dizer assim Seus olhos Sobre esta palavra Deixando que ela Entre em sua vida No seu coração Alimentando Como alimenta a mim E aí Eu sigo Em frente Com o Essencial Para que eu não me perca Porque Jesus vem Porque Chegará a minha hora De ir para estar com o Senhor E esta vida É um caminho E eu sou Um peregrino E eu não posso Viver nesta vida Sem ter O alimento A luz A força Necessária Para continuar Seguindo Senão Eu desanimo Senão Você Desanima Ou então Você Se desorienta Você se desnorteia Quer dizer Você perde O norte A direção Exata Que é O céu Tem aquela Palavra linda Em Eclesiástico Capítulo 30 Que fala Convida-nos Para que nós Abandonemos A tristeza E tem um versículo Se não me engano É Eclesiástico 30 A partir do versículo 22 Se você quiser Olhar aí na sua Bíblia Pode fazer isso Tem um pequeno versículo Que diz Se não me engano É assim Concentre A sua atenção Na santidade Ou Concentre-se Na santidade Você e eu Precisamos viver Como pessoas Muito Focadas O nosso Foco É numa vida Santa Eu sei Que as suas limitações Elas estão aí Diante dos seus olhos Entretanto Se você Resolve E esta decisão Ela é Livre Sua Porque Deus Não obriga nada A ninguém Mas se você Foca A sua atenção Na santidade Você vai encontrando Forças Entretanto Um passinho atrás E a pergunta Que eu faço A você E eu peço De todo o meu coração Por gentileza Responda A esta pergunta Qual palavra Ilumina a sua vida? Aonde é que ela está Na Bíblia? Pode mostrar Para a pessoa Que está aí Do seu lado Esta palavra Para a qual Você retorna Porque ela diz Quem você é Ela diz O que Deus Pensa de você Ela é a direção Para a sua vida Para que você Não se perca Por isso Que a gente Insiste E quando eu digo A gente Eu não estou falando Unicamente Da canção nova Todos nós Como igreja Insistimos Que você Não deixe A palavra De Deus Em casa Debaixo do braço Decorando a sua casa Qual a palavra Que ilumina a sua vida? Talvez você precise Dar uma folhadinha Na Bíblia agora Para relembrar a alma Relembrar o coração Na hora do pecado Na hora Das grandes tentações Na hora Da dúvida Quando faltar A doença Porque neste caminho Minha querida De peregrino E de peregrina Que você é É um caminho Repleto de surpresas E a palavra de Deus Ela é como uma Âncora Ela é este apoio Ela é proteção Ela é luz Para que você Não enlouqueça Para que você Não pense Que Deus Esqueceu você Para que você Não perca O foco Daquilo que é Essencial Para que você Não viva Por viver E daqui a pouquinho Se você não cuida A sua vida cristã Há algum tempo Tão bem cuidada Tão bem cuidada Como pérola preciosa Ficou sendo vivida De qualquer forma E eu pergunto E eu pergunto mais uma vez Qual palavra Ilumina A sua vida Pode ser que sejam duas Eu tenho esta palavra Para a qual eu Retorno E ela é Uma alegria Na minha vida Ela é Um oásis No meu deserto Ela é a força Que eu preciso Para continuar Peregrinando Se você já tem A sua Bíblia aí Marque Marque no lugar Que é a palavra Da sua existência Para que ela Ilumine A sua vida Hoje E sempre Nesse caminho Que nosso Senhor Me deu Ele deu A mim E eu sei Que Ele deu Também a você Uma vida de oração E uma espiritualidade Olha que bonito Falamos da palavra De Deus Vamos falar agora Da vida de oração E da espiritualidade É preciso Inclusive Distinguir Uma coisa Da outra Porque as vezes A gente faz um pouquinho De confusão Não é verdade? O que que é Vida de oração? Minha vida de oração É feita De coisas Que eu Faço Então quando eu tomo A palavra de Deus Para com ela Rezar Com ela Meditar E aí posso Inclusive Fazer o meu Diário espiritual Com o método A Bíblia Foi escrita Para você Ou a Bíblia No meu dia a dia Que é o método Que o Padre Jonas Apresenta Para Para todos Para todos nós Quando eu Tomo O meu terço E aí Eu vou Rezar Com a Virgem Maria Pedindo a sua Intercessão Está aqui o meu terço Espero que você Esteja com o seu Aí também Quando eu Me dirijo A Santa Missa Quando eu Me confesso Quando eu Me dirijo A capela A paróquia E ali vou Fazer a minha oração Eu dedico um tempo Para fazer isso O que que é isso? É vida de oração Então a minha vida de oração Ela não é feita Dos meus pensamentos Das coisas que eu sinto Não São coisas que eu Paro Para Fazer Eu vivo um desafio Todos os dias Eu Ricardo E cada um de vocês Com certeza absoluta Vive Um desafio Meus irmãos de comunidade Mais ainda Cada um no seu desafio Qual é o meu desafio? O meu desafio é Pela manhã Após a Santa Missa A primeira coisa Que eu preciso fazer É ir a capela Para estar com Jesus É o meu desafio Porque não é fácil Porque nas minhas limitações Eu acabo me considerando Uma pessoa que tem muita coisa Para fazer E preciso fazê-la sempre E passo batido Pela capela E me enrolo Todo em tantas coisas Que eu tenho que fazer E olha que a minha vida Ela é integralmente Inteiramente Dedicada A evangelização Mas eu não posso Seguir o meu dia De qualquer jeito Eu preciso ir a capela Toda manhã Antes de tudo Porque depois Ou eu não vou Ou eu vou de qualquer jeito Ou eu vou apressado Ou eu vou para bater o ponto Ou eu vou dizer para Jesus Ou eu vou ficar lá Muito desconcentrado Vou viver as minhas dificuldades Na vida de oração Então A sua vida de oração Ela precisa também Porque Deus lhe deu também Uma vida de oração Deu ou não deu? Ela precisa ser pautada Por essas coisas Sua vida de oração É pautada por quê? De que que ela é feita? A vida de oração então Ela é aquela semente Que eu planto na terra Da minha vida Quer dizer É algo que eu faço E a espiritualidade? A espiritualidade É aquilo que transborda Da vida de oração É claro que existem Muitas formas E bem mais ricas Inclusive De explicar Vida de oração E espiritualidade Estou explicando De uma forma Muito simples Para que a gente Seja capaz De colocar em prática Todos os dias Então Para a gente não esquecer Minha vida de oração É feita Daquilo que eu faço E isso significa dizer Que eu faço Com vontade Sem vontade Com gosto Sem gosto Doente Alegre Triste Chateado Sem vontade nenhuma Sem sentir Sem sentir Nada Olha Eu posso Confidenciar Para você Que A minha experiência Com Deus Já faz Muitos anos Que eu não tenho Experiência Sensível Nenhuma Com Deus Minha vida De oração É uma vida De oração Muito exigente Eu considero Não exigente Por causa De minhas práticas Não Porque é uma vida De oração Muito seca Muito no deserto Eu não tenho Uma vida De oração Onde eu experimente Sensivelmente Que Deus Está comigo E sinto A sua presença Sou muito tentado A continuamente Estar perguntando Meu Deus Aonde você está Já faz muito tempo São mais de 15 anos Que Jesus está calado Não fala comigo E eu não Sinto Sua presença Mas isso é claro Me ajuda A caminhar Numa Na compreensão De algo Muito mais importante É que a nossa Pertença a Jesus A nossa fé Não está Baseada Nos nossos Sentimentos Se de um lado Digo que não sinto Em um lugar Muito mais profundo Eu digo Eu sei Que Ele Está comigo Ele me sustenta É a minha luz A minha força E é inegável Pelos fatos Que estão aí E são fatos Muito simples Às vezes dolorosos Mas que me Mostram claramente Que Deus Está comigo Um deles Eu posso contar Para você Há dois anos Minha mãe faleceu A dona Edmir Montes de vocês Quem sabe Tenham conhecido Minha mãe Encontro Cai lá Gente Por esse Brasil Inteiro Que fala Que inclusive Foi atendido Por ela Aqui Em oração E quando Minha mãe faleceu Aconteceu o seguinte Uma coisa Muito simples Mas é Deus Dizendo Estou com você Eu lembro Que já Faziam Dois anos Que eu não Vi a minha mãe Ela morava Em Fortaleza Onde eu nasci Tem nordestino Aqui? Beleza O nordeste Está tomando conta Da canção nova Que coisa boa Pode chegar Trouxe tapioca? Manteiga de garrafa? Beleza Depois eu vou pegar Aí Tá bom? Então Aconteceu Que já Há dois anos Eu não vi a minha mãe E tão bonitinho Ela estava Com tanta saudade De mim Que ela estava Dizendo assim Quando eu Entrava no ar Para apresentar O Trocando Ideias Que é um programa Que eu apresento Todas as terças-feiras Às 20 e 30 A minha mãe Já estava dizendo assim Ela ligava para mim Antes do programa Ela dizia Filho Eu estou com tanta saudade De você Faz assim Põe o rosto Na televisão Que lá em casa Eu vou lá E vou dar um beijinho E eu fazia isso mesmo Não sei se você viu Fazendo isso alguma vez Mas eu no meio do programa Assim não tinha nada a ver Eu dizia Oi mãe Boa noite Estou aqui Eu dizia Meu querido Não sabia qual era o câmera Que estava lá Chega aqui pertinho Põe meu rosto pertinho Da TV Que a minha mãe Quer me dar um beijo Lá no Ceará Aí eu colocava o rosto assim A minha mãe lá No quartinho dela Vinha lá Me dava um beijinho E eu perguntava Beijou mãe? Aí ela respondia Beijei filho Deus te abençoe Eu dizia Bença mãe E aí ela estava Com tanta saudade de mim Que ela me ligou E disse pra mim assim Filho Vem aqui em casa Nem que seja Só pra eu olhar você Rapidinho Aí eu dei um nó Numa agenda E resolvi Rapidinho Ir à Fortaleza Fiz surpresa pra ela Cheguei lá na casa dela Cheguei no jardim Gritando Aê Dona Edmina Tem café Aê Tem tapioca Tem cajuína Aí ela estava De camisolinha Saiu Na porta da casa E disse assim Menino Você me mata E aí foi aquele abraço E eu fiquei 24 horas Com minha mãe E nessas 24 horas Eu disse pra ela Várias vezes Olhando nos olhinhos dela Eu disse assim Mãe Eu vim aqui Só pra te ver Mãe Eu vim aqui Só pra ficar Com você Pra gente matar A saudade E aí eu Dediquei Todo meu tempo A ela Nessas 24 horas Três vezes A minha mãe Olhou pra mim E disse assim Meu filho Eu tô tão feliz Que eu poderia até morrer E eu Que ótimo mãe Aí ficamos lá Aí depois ela me disse De novo Filho Tô tão feliz Que se eu morresse Não tinha problema Eu Beleza mãe Vamos aproveitar Aí a gente saia Pra passear Comer caranguejo Pegar uma praia E aí a minha mãe Me disse mais uma vez Filho Tô tão feliz Que eu podia até morrer De felicidade Aí eu vim pra Cachoeira Paulista Duas semanas após Minha mãe morreu Como não acreditar Que ali estava Deus cuidando de mim E da minha mãe O tempo inteiro Eu tinha mesmo Que ver minha mãe E graças a Deus Eu fui Porque foi como Deus nos preparou Para A sua ida Para o céu O que que O que que é isso? Isso é resultado Da nossa vida De oração Semeada No dia a dia Na dificuldade E olha Eu posso dizer pra você Sem medo Nenhum De rezar As coisas São muito mais difíceis São mais escuras São mais dolorosas Pra você Porque você reza pouco Porque você Destina pouco tempo A oração E eu não estou falando Desta oração Por isso que eu disse Desta oração De a gente pensar em Deus Que a gente pode dizer Mas eu estou no ônibus E estou pensando em Deus Mas eu estou dirigindo Eu estou pensando em Deus Mas eu estou trabalhando Eu estou pensando em Deus Pois é Invente de fazer a mesma coisa Com o seu alimento Tire o dia de hoje E você não vai mais comer nada Perfeito? Não vai mais fazer um lanchinho Daqui a pouco Não vai nem almoçar Depois não faz o lanche da tarde Nem janta Nem faz a ceia E nem toma café amanhã de manhã Aí quando for ao meio dia Você vai estar morrendo de fome Aí você vai se concentrar E vai pensar na comida Vai pensar num prato bem gostoso E experimente seguir o resto do seu dia Sem parar e comer Quando chegar de tardezinha A barriga já vai estar roncando Você já vai estar de boca seca Seu estômago Seu organismo já vai estar pedindo comida E você vai sentar Ou então você vai continuar fazendo as coisas Que você tem que fazer Pensando na comida que você tanto precisa E quando chegar de noite Não jante Faz a experiência hoje Não jante Fica batendo papo por aí E de repente se alguém perguntar Sobre o seu jantar Você vai dizer Eu estou pensando no meu jantar agora E vai dormir Com a barriga roncando Não vai ser nem você roncando a noite inteira não Que vai roncar é a sua barriga Pela manhã cedo Você vai acordar amanhã Tremendo De fome Mas aí também não tome o café da manhã não Pegue Tome seu banho Pegue as suas coisas Vem pra cá Começa a oração da manhã Na primeira levantada de braço Você A nossa vida de oração Da mesma forma O risco que eu e você corremos É de tocar a nossa vida de oração Assim Você tem enfrentado sim dificuldades São problemas da sua família No seu dia a dia Com o seu marido Com a sua mulher Com os seus filhos E a sua vida de oração Ela vai lhe dar luz E como é que a gente reza A gente reza sempre E reza como? Parando para rezar E em qual circunstância? Em todas elas Quando eu não quero Não tenho vontade E não tenha medo De transformar Esta sua experiência Em oração Santo Agostinho É um dos Grandes pais Da nossa igreja Que convida-nos Continuamente Em seus ensinamentos A transformar A nossa vida Em oração Então pelo amor de Deus Vá A procura de Jesus Até mesmo Se preciso for Para dizer Que você não tem Forças para rezar Para dizer Que você não quer rezar Mas vá até Ele Uma vez que você sabe Que Ele é Deus Que Ele é Jesus Que Ele é luz e força E como é que você vai Experimentando Esta realidade Concretamente No seu dia a dia No dia a dia Você vai colhendo Frutos Desta vida de oração Nós já falamos Da palavra de Deus Da alegria Que é tê-la Para iluminar A nossa vida Da vida de oração Vida de oração Semeada Em todos os momentos Porque ninguém Eu e você Não vamos ser hipócritas Porque muitas vezes Deus pode dar a mim A você Gozo Alegria E uma vontade Imensa De rezar Mas meu querido Minha querida A vida cristã Não é feita disso A vida cristã É feita de renúncia De si mesmo A vida cristã É feita de cruz Todos os dias E é nesse ambiente De seguir Jesus Cristo Que carrega Sobre Sobre seus ombros A cruz Que eu e você Vivemos E é nesse ambiente Aonde nós vamos Rezar Bendito seja Deus Pela casa Onde tem Pai e mãe Que rezam E os filhos Vêm seus pais Rezando Bendito seja Deus Pelas casas Onde os filhos Rezam E ali está A Bíblia E ali está O terço Em cada quarto Em cada cama Ali tem a imagem De Do Imaculado Coração de Maria Sagrado coração De Jesus Um crucifixo Presente Em nossas casas Porque somos Gente que reza Mas também Não adianta Encher a casa De coisas de Deus Como a Bíblia O crucifixo Colocar o terço Pendurado No bolso Andar com a Bíblia Na mão Ou debaixo do braço Se você não para Como a gente Para Para Se alimentar A gente Não para Para Rezar E você Precisa Fazer assim E isto Vai se Constituir Numa Grande Revolução Na sua Vida No seu Modo de Pensar De olhar As pessoas De compreender Os fatos De aceitar As realidades De um jeito Novo Um jeito Que você Não consegue Compreender Somente A oração É capaz De fazer A gente Enxergar As coisas De um modo Diferente Porque somos Cabeça dura E a gente Só enxerga De um jeito E nos apegamos Ao nosso jeito De pensar De decidir E de julgar As pessoas Quando nós rezamos Deus ali nos ilumina Padre Jonas Nos dá um exemplo Desde que a gente É pequenininho Que nós aprendemos Aqui na canção nova Que ficar diante De Deus É como ficar Diante do sol O que o sol Faz em nós Quando abre o sol E a gente Vai até ele O sol Aquece a nossa pele Aquece o nosso corpo Muda a cor Da nossa pele Esquenta Tudo Porque o sol É sol E o sol Faz assim Todas as vezes Que você se coloca Diante de Deus E isso Com a sua palavra Na santa missa Com o santo terço Confessando-se Quer dizer Cultivando Esta vida De oração Cada vez Que você faz isso Deus realiza Em você Aquilo que É próprio De Deus Fazer em nós Deus abençoa você Deus ilumina você Deus lhe dá Força Coragem Discernimento Deus abre Os seus olhos Deus faz Com que você Viva a sua vida Isso aqui É muito importante Viver a sua vida Que vida é essa A qual estou me referindo É a sua vida Do jeito que ela é Que você gostaria De mudar tudo Mas as coisas Não mudam Porque você também Já está aprendendo Que quem tem que mudar É você E no dia a dia Você vai Aprendendo A encontrar-se Com a graça De Deus Que uma vez Foi semeada Em você Porque você Parou Para rezar E se você Não faz Essa experiência Não experimenta Tem que experimentar Você precisa mudar O curso Da sua vida Você precisa Organizar De um modo Diferente O seu dia a dia Para dedicar-se A oração Pois bem Já falei Da alegria Da palavra De Deus Na espera Do Senhor Que vem A vida De oração Para estar Com Deus E uma espiritualidade O que é espiritualidade Então? A espiritualidade Ela é O transbordar Da presença De Deus Em nós A gente pode Comparar Que a vida De oração É como se eu Pegasse um perfume E pusesse o perfume Em mim É uma É um ato É uma atitude É uma ação Eu vou lá Pego o perfume E espirro um pouquinho Em mim A vida de oração Aí eu saio Andando por aí Passo pela Karina Aí a Karina faz Que homem cheiroso Isso é espiritualidade Espiritualidade É aquilo que Exala De nós Uma vez Que depois Da gente Batalhar muito Maria Cristina Rezando Querida Como você sabe Que é difícil Porque você tem A mesma natureza Que eu tenho Você é gente Que nem eu Pecadora Que nem eu Mas você sabe Que quanto custa Parar para rezar A gente não quer É nossa tendência Para o mal É aquilo que a Bíblia Diz que é a concupiscência Da carne A gente quer fazer Outras coisas A gente quer investir Em outras coisas Mas não investimos Na vida de oração Aí a gente não tem Espiritualidade Por quê? Porque espiritualidade É o fruto Que a gente colhe Da vida de oração Então a vida de oração É aquela semente Que a gente cavucou No terreno duro Como esse terreno Como esse piso aqui É duro para caramba E a gente aqui Cavucou Com dureza A gente quebrou Esse chão A gente pôs A semente lá dentro E fez isso Todo dia E fez isso Pedindo para Aprender a rezar Porque essa é A oração do discípulo Senhor Ensina-me a rezar E eu fui a capela E eu fui a adoração E eu fui a santa missa E eu rezei o terço E essa é a minha forma De como bom agricultor Colocando a semente Que é Deus Cada vez mais profunda Dentro do bom terreno Aqui no meu coração Que eu fui vivendo A minha vida de oração Assim Nessa luta Luta diária Dando prioridade a isso Porque eu sei que Isto é a minha vida Isto é o essencial Sem isso Eu não vou em frente Sem isso Eu caminho como cego E aí Eu vou Precisar Treinar-me Tanto aí Tanto nesta prática E durante um tempo Tão longo Ao ponto Desta semente Plantada Que eu fiz aqui De dois jeitos Não é? Plantada no chão Para mostrar A dureza que é A vida de oração Mas na verdade É plantada Essa semente É plantada Aqui dentro Do coração De cada um de nós Aí depois No dia a dia E é isso Que as pessoas Eu e você Demoramos muito Para entender Os frutos São colhidos Com o tempo E esse tempo Não é o seu tempo Esse tempo É o tempo De Deus E aí você vai Colher esses frutos Que frutos Que frutos São esses Um deles É a espiritualidade O que é espiritualidade? É aquilo que Naturalmente Exala Em nós Eu já tive E tenho Nem digo que já tive Porque já comecei Dizendo errado Graças a Deus Eu convivo Com muitas pessoas Repletas de Deus Especialmente meus irmãos De comunidade São homens e mulheres Cheios de Deus Que transpiram Que transpiram Deus Para mim Sabe gente Que sua E é coisa boa? Transborda Deus Transborda Deus No olhar Gente que não precisa Falar muito não Basta estar presente Que me ajuda A ser de Deus Basta eu me encontrar E ver que Deus ali Está presente Naquela criatura E ela transborda Deus para mim Bendito seja Deus E eu agradeço muito Porque a minha vida Ela é repleta Eu convivo Continuamente Com gente Assim Agora Entretanto Todavia Quando eu me aproximo Um pouquinho mais Da realidade Dessas pessoas Quando eu me aproximo Um pouquinho mais Da realidade Da Ana Lúcia Porque ela é uma pessoa Que transborda Deus para mim Ali Do jeito que ela Trabalha A dedicação E o amor Que eu vejo Você Exercendo o seu Ministério Aqui no palco Eu sou seu fã Número dois Porque número um Com certeza Deve ser sua família O amor Que eu vejo Você Fazendo O exercício Do seu Ministério Aqui É o mesmo Que eu vejo Você lá No dia a dia Na nossa sala Lá do Ministério De Música Cuidando Da nossa Amada Liturgia Isso Liturgia Amada Agora Quando eu Quando eu me aproximo Mais da Ana Lúcia E vou conhecendo A vida dela Meu Deus do céu A gente pergunta Mas como é que pode Quando eu me aproximo Mais da vida Da Ana Lúcia E vejo A história Da família Da Ana Lúcia A história Profissional Da Ana Lúcia A história Da Ana Lúcia Com a sua mãe Que ela já me contou Coisas tão Coisas tão queridas A gente vê Que é gente Que sofre Muito Que carrega Dores Imensas Aqui dentro Só o que Que essa criatura Que transborda Cada vez Que eu me encontro Com ela E eu não estou falando De televisão não Eu nem estou falando De show Como o show Que ela esteve presente Antes Eu estou falando No dia a dia Porque o show Dessa menina Aqui gente Não é aqui no palco não O show dela É um dia a dia Transbordando Deus Em tudo aquilo Que ela faz Nas coisas mais simples Respondendo e-mails Preparando escalas Separando músicas Aprendendo canções Incentivando a gente A aprender novas canções Para a liturgia E ali Deus está presente Transbordando Agora quando eu chego Mais perto dela Se eu vejo de longe Eu digo Nossa Essa daí Tem a vida Que pediu a Deus E tem mesmo Mas eu sei O quanto custa Para a Ana Lúcia Transbordar Deus Do jeito Que ela transborda E eu tenho certeza Absoluta Que ela tem um segredo Não, ela me falou No ouvido agora Não te conto Mas ela vai contar Para todo mundo Eu tenho certeza Que ela tem um segredo E é um segredo Que eu vejo Nas pessoas Que eu encontro Assim como a Ana Lúcia Que são cheias de Deus Que eu olho Vejo de longe E digo Nossa Mas isso aí Mas isso aí Beleza Basta apertar E ela fala de Deus Aperta outro botão E ela canta Sobre Deus Aperta um outro botão E ela compõe Aperta um outro botão Ela canta afinado Com esse timbre Maravilhoso Que ela tem E eu vejo Que não é nada disso Tudo isso É feito Porque ela tem Um segredo Que ninguém vê Que segredo é esse? É o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus 90% de graça Aliás 10% Aliás Opa 90% de muita luta Todos os dias E 100% da graça Do Espírito Santo E essa luta É travada como? Todos os dias Quando eu acordo Eu digo Espírito Santo O que nós vamos fazer Juntos hoje? Ele sopra no meu coração Me fortalece Eu sigo em frente E de que que é feita A sua vida de oração? De muita luta Todo dia Que luta é essa? Explica Concretiza pra gente Na aridez do dia a dia Quando eu não tenho vontade Nenhuma de pegar a palavra E eu pego E eu digo Eu me decido Agora Eu vou fazer O meu estudo da palavra Agora eu vou fazer Eu sento Abro lá na passagem Onde eu estou Estudando Leio uma vez Leio duas vezes Às vezes Às vezes eu não sinto nada Não vem nada No meu coração Nada Mas aí eu vou lendo de novo Vou rezando de novo Escrevendo Vendo o que Deus Está me pedindo Aí no outro dia Eu vou de novo Senhor Me dá a sua graça Eu preciso te ouvir Na palavra Aí eu abro de novo Vou lá na próxima passagem Rezo Peço o Espírito Santo Peço o Espírito Santo Me ilumino De alguma forma Rezo Às vezes Lá assim Uma vez Em Três Dois Quatro anos Você sente Uma coisa diferente Nossa Nunca tinha visto Isso na palavra Já li várias vezes Mas de repente Chegou aqui Aí você sente Algo diferente Vai lá Corre e escreve Ai obrigado Senhor Obrigado E a sua vida de oração Seus momentos A sós com Jesus Cristo Como é que andam Sabe como que eu rezo Minha oração pessoal Aqui nesse centro De evangelização Vazio Depois que eu acabo Depois que eu saio de lá Da nossa sala De trabalho Eu coloco um tênis Um camisetão Pego o meu terço E venho caminhar aqui Aqui nesse centro De evangelização Onde já foi um lago Um pântano E hoje é uma fonte De misericórdia Aí eu vou rezando 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 E Deus vai me falando Vai organizando Aqueles sentimentos Sabe Que vão ficando desajeitados Dentro da gente Durante o dia Aquela bagunça No final do dia Aquela bagunça Aqui dentro Aí ele vai organizando Aquilo dentro de mim Assim enquanto eu caminho Deus vai caminhando comigo Vai me ajudando Me ajudando E as coisas vão entrando No eixo Entra viu No final do dia Quando eu ponho a cabeça No travesseiro As coisas estão no eixo Então esse Cheiro de Deus Vem de muita luta Olha Todo dia É muito suor Gente É uma academia espiritual É lutar mesmo Pegar o peso Caminhar Correr Quando for preciso Corre, corre Obrigado querido Pode aplaudir pra Valeu Que isso é lindo demais Por que é que você Aplaudi Eu Já disse isso Algumas vezes Vou dizer hoje de novo Eu tenho muita dificuldade De aplaudir Porque eu não vou Aplaudir qualquer coisa Não Eu aplaudo Esta criaturinha Porque eu me identifico com isso Porque isso diz respeito a mim Então se você Aplaudi Não aplauda Como o mundo aplauda 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 Comprometendo-se Aplauda E que o aplauso Diga É isso que eu quero É isso que eu vou fazer Eu vou entrar nessa luta Senão não aplauda Não aplauda não Se não for isso Porque você não pode ser hipócrita Aqui não é show Aqui não é teatro Aqui é essa relação E olha E pode ter certeza Todas as vezes Que você se encontrar Com alguém Que tenha perfume De Deus Chega mais perto Para ver O tamanho da luta E que luta é essa? É a luta da reza É a luta da oração Da missa Do terço Da palavra de Deus Isso que a gente não quer Por causa do pecado Mas é isso que a gente tem Nós não temos mais nada Para seguir em frente Esperando Jesus A não ser A palavra de Deus Nossa Senhora Os sacramentos A adoração O que é que você tem Além disso? E o que é que você Está fazendo Com isso que você tem Com as únicas Riquezas Que Deus lhe deu Para que você Leve cada vez Mais a sério A opção de ser cristão Que você está fazendo Estou bravo não Tá gente É que a gente Se empolga aqui Dá mais tempo não Acabou Acabou O diácono vai nos ajudar Com certeza Para que nós Rezemos um pouquinho Agora Para que todas Essas coisas Que você e eu Escutamos agora Elas No nome de Jesus Cristo Se tornem uma realidade No nosso dia a dia Porque eu não quero Alimentar meu intelecto Me tornar uma pessoa Capaz de Falar mais Dessas coisas Se elas não se Concretizam no meu Dia a dia Então uma vez Que você está de acordo Com essas coisas Que eu repartir com você Que são de fato Alegrias que eu tenho A espera De nosso Senhor Que vem Por favor Fique em pé Fique em pé Na decisão Nós estamos Começando O nosso acampamento E olha que beleza Como nós estamos Começando bem Prepara o lombo Que vem mais Mas não é preparar O lombo assim Porque Deus Ele quer assim Punir você Castigar você Não É para formar você Porque Definitivamente Você não pode Continuar Vivendo A sua vida Cristã Na escuridão Uma vez Que a igreja Nos dá Tanta luz Tanta luz Rezemos Rezemos Porque tudo é graça E se a graça De Deus Agora não nos assiste Nós estamos Fritos Então vamos Querida Restaura Restaura a minha vida Senhor Sua bênção Sua bênção Derrama aqui Minha vida Minha vida Vem reconstruir Sua bênção Sua bênção Derrama aqui Minha vida Minha vida Vem reconstruir Com sinais Com sinais E prodígios Sobre nós Derrama o teu Espírito Com sinais E prodígios Sobre nós Derrama o teu Espírito Cançãonovaplay.com Assine já